Meu nome é Jaqueline Guerra, eu tenho 16 anos, vou prestar vestibular para Medicina e estou no terceiro ano. A ferramenta da hora do Enem é muito interessante, ajuda bastante, ainda mais com simulados e as questões são fantásticas. E ajuda realmente porque é bem parecido com o que cai no Enem.